Em alusão ao Dia Mundial de Combate à Poliomelite, a Secretaria de Estado da Saúde promoveu uma ação de multivacinação e atividades educativas no SESI Arasagi. A ação contou com a presença do Zé Gotinha, que foi recebido com alegria e animação pela garotada. Nós estamos hoje em um ambiente escolar, trazendo o Zé Gotinha, que é o nosso símbolo nacional de proteção, e também conhecendo uma campanha multivacinal. Mas nós gostaríamos de lembrar que hoje, nesse Dia de Combate à Poliomelite, que é a paralisia infantil, a gente precisa de você, papai e mamãe, levando as nossas crianças aí nos primeiros meses de vida, dois, quatro, seis meses, e com a dose de reforço aos 15 meses, para que ela esteja imunizada e protegida. A Rede Estadual de Saúde deu início ao processo de alteração no esquema de imunização contra a poliomelite, que é uma doença contagiosa aguda causada por um vírus que vive no intestino, chamado poliovírus, que pode infectar crianças e adultos por meio do contato direto com fezes ou com secreções eliminadas pela boca das pessoas infectadas e provocar, ou não, paralisia. Pais e responsáveis dos estudantes aprovaram a ação. Bem significante, porque a gente tem uma rotina, meus horários são muito curtos, e como eu moro próximo, facilita demais. No caso, a carteirinha dela está com a mãe, ela mandou pelo WhatsApp, aí ela está com uma vacina pendente, que era para ter tomado em agosto, então já vai facilitar agora ela tomar essa vacina. E a Samara está com medo ou está tranquila? Está tranquila. Eu acho ótimo. Todas as ações que tem aqui na Escola SESI, eu sempre participo. Teve também a ação odontológica no dia das mães, no dia dos pais, então todas as ações eu sempre venho. Moro aqui próximo e aí eu acho sempre mais cômodo. E o atendimento é ótimo. As novas ações e vacinação seguem as orientações do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, que determinou a efetivação da nova estratégia até o dia 4 de novembro. Para ter acesso à vacina, os pais ou responsáveis devem levar a carteira de imunização de seus filhos e documento de identificação. Legenda Adriana Zanotto